Hoje é o nosso dia, 31 anos de casamento, com a mulher mais especial da minha vida. Estamos agora em Foz do Iguaçu, comemorando 31 anos de casamento. Eu e você, Diná de Adnilson. Adnilson e Diná. 31 anos de casamento, nós estamos comemorando aqui em Foz do Iguaçu. Olha que maravilha. Vamos passar aqui um pouquinho para eu mostrar a vocês. A maravilha, Foz do Iguaçu. Só, deixa eu dar uma pausa. 31 anos não é 31 dias não, é 31 anos de bênção, felicidade. Hoje, esse mês, nós tiramos três dias para nós estarmos aqui. Em Foz do Iguaçu, comemorando 31 anos de casamento. Está gostando, meu amor? Olha nós, em Foz do Iguaçu. Cataratas de Foz do Iguaçu. Cataratas de Foz do Iguaçu. E aí, agora, eu vou passar para o Iguaçu. É, é. Muito bom. É? Agora, eu vou passar aqui. Aqui está. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.